Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala de outro vídeo pra trazer pra vocês o jogo chamado Empires of the Undergrowth, aí que é basicamente um Age of Empires, só que com formigas, é isso aí Em vez de controlar, né, uma civilização histórica que teve lá e desenvolveu pólvora e desenvolveu não sei o que lá E guerreiros, não, você vai controlar formigas, é isso aí, você tem que controlar as suas formigas E ir evoluindo as suas formigas e ir combatendo os outros animais da região que você tá Seja floresta, seja num terreno baldio, aonde quer que você esteja Você precisa aí dominar o seu território e conquistar mais território para as suas amigas formigas Cara, e é muito da hora, porque é muito boa a ideia, né Porque querendo ou não, você pensa assim no Age of Empires, como você joga eles, jogos de RTS, né Real Time Strategy, aí é mais ou menos isso Você vai criando ali o seu formigueiro ali e você vai mandando as suas formiguinhas fazer o trabalho Cara, isso combina demais com esse estilo de jogo E eu achei uma baita sacada, é um jogo bem diferente E é legal, eu gosto desse tipo de coisa, né Não é nada, não tá reinventando a roda, não tá fazendo nada demais Mas ele tá pegando um conceito que existe no mundo dos games, o RTS, né Um tipo de jogo aí que já tem há muitos e muitos anos E tá trazendo uma forma nova, uma diferenciação pra ele, né Mesmo que seja só o cenário, né O jogo é muito parecido com RTS normais aí Mas ele traz essa mudança de cenário E eu acho que isso é uma inovação por si só Ele consegue pegar esse gênero que tá aí já há muito tempo E ele consegue dar uma revigorada nele, trazendo essa parte Mesmo que seja uma coisa mais cômica, né Entre aspas aqui Mas ele consegue trazer essa diferenciação Eu acho isso muito legal Eu gosto muito desse tipo de pegada nos jogos, né De novo, não é um jogo pra ser Nossa, vai ganhar o jogo do ano, não Mas é um jogo pra ser lembrado por essa criatividade E por essa ousadia aí em fazer algo diferente Em tentar emplacar algo diferente Que assim, sei lá, a galera nunca tinha parado pra pensar Em como isso ia funcionar, né Então trazer esse tipo de atitude Esse tipo de modificação pra um gênero já muito consolidado Eu acho muito legal E acho, cara, uma sacada espetacular Tô louco pra checar aí o Empires of the Undergrowth Aí, que é um jogo que já saiu, tá galera Esse jogo aqui não tá ainda pra sair Ele já saiu Ele tem aí na GOG, na Epic Games e na Steam, cara Então, recomendo que você vá lá em qualquer uma dessas três plataformas Compre o jogo e jogue Porque, cara, é isso Age of Empires de Formiga Mas agora é isso aí Você também não pode esquecer aí de deixar nos comentários O que você achou desse jogo O que você achou dessa ideia Quero saber a opinião de vocês Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação do nosso conteúdo E também não esquece de sear as nossas redes sociais Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então não é isso, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! Tchau! 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 Tchau.